Desde que o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, de 87 anos, passou por cirurgia. Depois de sofrer um AVC, acidente vascular cerebral, ele não teve mais nenhum outro sangramento. A sedação está sendo diminuída e Iris tem animado a equipe médica a cada resposta dada aos estímulos. Amigos e políticos estiveram no Instituto de Neurologia de Goiânia, onde o ex-prefeito segue internado em uma unidade de terapia intensiva. O governador Ronaldo Caiado esteve com ele e falou sobre o estado de saúde de Iris Rezende. Ele está indo, oscilando, às vezes, um pouco ajustado, depois tomando a medicação, ele fica um pouco mais sonolento, que é normal. Qual é o ponto positivo? É que ele já está controlando a respiração. Ou seja, não é o aparelho que está comandando a respiração dele. Segundo o último boletim médico, o ex-prefeito de Goiânia segue entubado, sonolento, com a pressão e funções renais normais. Segundo o governador Ronaldo Caiado, que também é médico, o estado de saúde de Iris não pode mais ser considerado crítico. Apesar da leve melhora, ainda não há previsão de alta. Ele não teve nenhum agravamento do quadro a partir do momento que ele foi operado. Está bem? Lógico que todo paciente merece cuidados especiais, tanto é que ele está na UTI. Não o classificaria como crítico. Daniel Vilela, presidente do partido de Iris, também esteve no Instituto e disse que tem um processo de ajuste para que a estubação seja feita em breve. O prefeito Iris se encontra muito bem, dentro de um processo de ajuste fino para proceder a estubação. Ele tem se movimentado, inclusive, porque está bastante reduzida a sedação, o que é um sinal muito positivo para quem teve um procedimento na cabeça. Então, a gente está bastante otimista e aguardando aí as definições e as decisões que a equipe médica competente, que assiste muito bem ele, deverá tomar aí no dia de hoje. Na última sexta-feira, Iris Rezende sentiu fortes dores na cabeça, enquanto estava no escritório dele, no setor Bueno, em Goiânia. Ele decidiu, por conta própria, procurar ajuda médica. Obrigado.